Qual que é a função primordial da guia? Já pra quebrar um estereótipo, que as pessoas acham que guia é feito só pra passeio, concordam? Sabota quando vai sair. Isso. E não vira um caos o passeio, quando a gente só usa pra sair, pra sair, né? Pra passear? O passinho fica um caos, quando a gente vai colocar a guia, o cachorro já acha que é zoeira máxima... Ô bonita, vem aqui. Acha que é zoeira máxima e acaba ficando muito ansioso quando vê que o dono mexeu na guia. Então já pra quebrar tanto essa ideia e também já unindo com o útil e o agradável, qual que é a função primordial da guia? Estabelecer uma conexão física entre eu e o cachorro. Se eu ainda não tenho conexão mental, que a gente vai adquirir isso ao longo do treino, é importante... Calma, fica. É importantíssimo estabelecer uma comunicação física. Se não, não tem por onde. Não tem como a gente conseguir ter evolução. Então, pessoal, o que é mega importante? Ó, o que eu tô falando aqui agora. Eu ainda não tenho uma conexão mental eu e Lusa. Então, a conexão física é extremamente importante. Toda hora que eu precisar, eu já trago lá pra cá de novo, tá? Mas... E eu falo que a guia é igualzinho a mãe que pega a criança pela mão pra levar pro lugar que ela fez a bagunça, que ela fez tranqueira, ou também pra levar pro lugar bom. Eu quero que eu quero que você vá brincar ali, que você vá pegar um copo de água, que você vá abrir a geladeira e pegar um suco. Você poder direcionar fisicamente, no começo, os lugares que a gente quer que a criança vá. Se uma mãe tenta só conversar com um bebê, a gente tem que lembrar que ela é um bebezão. Bebezão. Se ela tenta só conversar, pedir comandos pra criança, nada feito. Vai só estressar a mãe, só estressar o pai e só estressar a criança. Por isso que é importante a gente poder guiar a criança pros lugares que a gente quer e pros lugares que a gente não quer, de forma física. Depois começa a virar uma forma muito mais mental, né? Você pode falar, só, às vezes só com o olhar, só com a postura do corpo. Você consegue mostrar coisas que você quer, coisas que você não quer, coisas que você permite, coisas que você não permite. Certo? Então, uso da guia dentro de casa não é mais estereótipo nenhum, não é mais segredo. Tem que utilizar.